Filma, filma Tenho uma missão Que não é normal Sabe se o caminho é gay Eu aprendi a quatorial A segunda eu consegui Com o macete eu resolvi Vou abrir até o menor Pra depois eu cancelar até o menor Pra cancelar Um mês é o horário 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 Todos os tempos eu faço Com o macio Agora eu sei Não me interessa mais saber É que o caminho é muito bem Eu aprendi a quatorial Pensa que eu volto a falar Vou abrir até o menor Pra depois eu cancelar até o menor Pra cancelar Um mês é o horário Pra depois eu cancelar Vou abrir até o menor Pra depois eu cancelar até o menor Pra cancelar Hei Tá no fim, hein? Tá no fim, hein? Não